Vocês certamente conhecem pessoas que dizem que são muito inteligentes e aí começam a arrotar, né? Eu tenho tal titulação, eu sou doutor, eu sou mestre, eu estudei não sei aonde e assim, parece que é a brasa que assou o milho na fogueira. Só que essas pessoas acham que por terem estudado muito, elas têm inteligência emocional. Inteligência, titulação, saber muito, nada tem a ver com inteligência emocional. Você pode ser uma pessoa culturalmente até bastante ignorante, mas emocionalmente profundamente inteligente. Quer entender isso? Eu sou Marco Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E para você provar que é uma pessoa inteligente, eu estou rindo de mim, porque agora todo vídeo eu faço isso, para pedir para você clicar e se inscrever no canal e deixar um joinha, enfim. Eu agora estou com essa história de pegar gancho com a entrada para dizer. Mas vamos lá! Para você ser uma pessoa inteligente, você já se inscreve nesse canal e deixa o like. E no final do vídeo, se você não gostar, você tira o like e bota o dislike. Porque eu já disse, se você gostar, você vai esquecer de deixar o like. Mas se você não gostar, você vai lembrar do dislike. Então, faça logo e ativa o sininho para receber notificações. Combinado? Mas agora vamos começar a conversar sobre inteligência emocional. Tem fórmula para isso? Fórmula, fórmula não tem. Mas se você entender o que é a inteligência emocional, você vai ter uma boa chance de fazer a sua se desenvolver e parar de se achar grande coisa porque estudou em Harvard, eu não sei aonde. Entenda bem. O psicólogo Edward Thorndike, numa publicação de 1920, trouxe um termo muito interessante que era inteligência social. Era a capacidade de se encaixar em um grupo social, de trazer pessoas para esse grupo e de ajudar esse grupo através das próprias emoções. E aí, uns 70 anos depois, lá pelos anos 90, Salovey e Mayer trouxeram um novo conceito, que era o de inteligência emocional. Que seria, em linhas gerais, a capacidade de perceber as próprias emoções, integrar, interagir com essas emoções que você percebe e regulá-las, tanto em você como nos outros. A questão é que quando a gente coloca a inteligência emocional num contexto de eu interagir com o outro, aí os dois conceitos que têm uma distância histórica de 70 anos colidem. E é por isso que eu vou hoje lhe ensinar como compreender a inteligência socioemocional. Imagine a inteligência socioemocional com um círculo. E ela está assim, no meio desse círculo. Ao redor dela, você vai ter as partes que compõem essa inteligência socioemocional. Vamos começar pelo seu autoconhecimento. A sua capacidade de perceber as suas emoções. Ah, é muito fácil, eu sei o que eu sinto. Sabe nada, você sabia quando era criança. Mas desde que a gente é criança, começam a ir podando a gente e dizendo isso você não pode sentir, isso está errado, não pode. E você vai começando a se engessar. Tem um psiquiatra que eu gosto muito, já falecido, Gaiarsa. Ele estudava Reich, que foi um grande psicanalista. E Gaiarsa escreveu um livro muito interessante, A Coraça Muscular do Caráter. Onde ele vai mostrar que a gente vai se endurecendo tanto muscularmente, que o nosso caráter vai sendo moldado assim. O orgulhoso está sempre com o peito estufado, o humilhado está sempre mais curvado. Mas enfim, comece a se dar conta dos seus sentimentos. Não os que lhe ensinaram, mas quais de fato são seus. E aí depois que você fizer isso, é preciso que você comece a ligar esses sentimentos que você começa a perceber em você às suas ações. Eu faço o que eu sinto. Eu digo o que eu sinto. Eu vivo o que eu sinto. Porque é tão comum as pessoas dizerem uma coisa e estarem sentindo outra. Não é verdade? Ah, eu te amo. Ah, eu também. O eu também é só uma resposta porque acha que é obrigatória a resposta. Mas na verdade, nem ama. É preciso ter coerência, ter congruência entre o que eu sinto e o que eu falo e o que eu vivo. Na hora que eu sei realmente quais são os meus sentimentos, eu sou capaz de me refazer muito mais facilmente. Porque eu encontro as minhas forças. E sou capaz também de me avaliar muito melhor. Você também precisa tomar decisões responsáveis. Sempre tomo. Eu sou uma pessoa muito responsável. Para, bebê! Será mesmo? Quantas bobagens você já fez na vida? Como é que você desenvolve isso? Primeiro lugar, levando em consideração o seu bem-estar quando você vai tomar uma decisão. E não necessariamente o bem-estar do outro. Ai, que egoísmo! Não, não estou falando de egoísmo, nem estou falando de prejudicar o outro, não. Eu estou falando de que eu não posso fazer uma coisa que vai me prejudicar simplesmente para fazer o outro feliz. Isso não é uma decisão responsável. Tomar decisões responsáveis também significa avaliar se o que você está decidindo é razoável. Por exemplo, de repente, você está em São Paulo e você quer ir ao Rio de Janeiro encontrar uma pessoa que você gosta. Mas aí você vai só almoçar com essa pessoa, passar poucas horas e volta. E aí você descobre que a passagem está custando R$3.500. Isso não é razoável. Então, esta definitivamente não seria uma escolha responsável. A não ser que você seja alguém que tenha muito dinheiro para rasgar, o que não é a realidade da maioria de nós brasileiros. Essa decisão não seria responsável, por mais que fosse lhe dar prazer, porque ela não é razoável. Eu preciso ter razoabilidade nas decisões responsáveis que tomo. E uma outra coisa que você precisa considerar para aprender a tomar decisões responsáveis é levar em conta as consequências dos seus atos. Eu vou resolver isso, eu vou decidir isso, eu vou fazer dessa forma. Quais as consequências terão essa minha escolha? Quando eu não penso nas consequências, eu não estou tomando uma decisão responsável. Para desenvolver sua inteligência socioemocional, você também precisa estar atento às suas competências sociais. Isso significa dar limites, isso significa dizer não. A usar a sua criatividade, porque ninguém resolve o conflito se não for através de criatividade. E isto faz parte das suas competências sociais. Como também conseguir pedir ajuda quando for necessário? Para isso, você tem que engolir seu orgulho. Difícil pedir ajuda, né? A consciência social é um outro aspecto que se você não melhorar, você não desenvolve a sua inteligência socioemocional. Comece a desenvolver a sua empatia. Capacidade de se colocar no lugar do outro. A capacidade de saber que o outro sente de forma tão humana quanto você. No outro ponto, aprenda a lidar com as diferenças. Pessoas socioemocionalmente inteligentes conseguem lidar com as diferenças, sim. Porque integrar o diferente faz parte de ter uma consciência social desenvolvida. Nem tudo é como eu quero, nem tudo é como eu acho, mas eu posso aprender a conviver com isso. E óbvio que a consciência social também passa por respeitar as normas sociais. A gente vive numa sociedade, há regras, há uma legalidade, há coisas que eu preciso fazer. Não dá pra eu ir à igreja com uma roupa de quem vai pra praia, de sunga de praia na igreja. Não, não dá, não pode. Porque há uma regra social que pede que não seja dessa forma. E um aspecto que não pode faltar, sabe qual é? Autocontrole. A gente vive numa sociedade que agora se criou a mania de que eu tenho que dizer tudo. Eu tenho que vomitar tudo o que eu sinto. Primeiro que a emoção nem foi feita pra ser vomitada. A emoção foi feita pra ser sentida, pra ser elaborada, pra ser digerida. Então, regule suas emoções. E aí a gente volta pra o começo. Entende por que o círculo se fecha? Porque qual foi a primeira coisa que eu disse? Você tem que identificar suas emoções pra poder ter inteligência socioemocional. Aí o círculo se fecha agora. Você agora tem que domar, domesticar, regular estas emoções. E sabe qual é a emoção que atualmente tá sendo mais difícil de ser regulada? O controle da raiva. As pessoas estão com muita dificuldade. Ninguém pode mais sofrer, ninguém pode mais ter raiva. Se eu sofro, eu tenho ou que me drogar com drogas ilícitas ou com drogas lícitas, pra não sentir sofrimento, porque ninguém mais pode sofrer, tem que ser alegre 24 horas no dia. Ou, então, o controle da raiva. Ah não, eu não tô com raiva, eu tenho que expressar a minha raiva. Tem não. Se você quer ter inteligência socioemocional, domestique-se. O segundo passo pra controlar suas emoções, você precisa ter objetivos de vida. Saber onde você quer chegar. Quando a gente tem objetivos de vida, claro, a gente não tem tempo a perder com descontrole emocional. Porque descontrole emocional consome energia, me tira da rota, me faz perder o meu caminho. Outra coisa que vai lhe ajudar no seu controle emocional, sabe o que é? É administrar o seu estresse. Vivemos todos estressados, vivemos. Mas pense o seguinte, somos como uma panela de pressão. Precisa ter uma válvula nessa panela de pressão. Quais são as válvulas que você coloca na sua vida pra que a pressão do estresse saia e você tenha mais autocontrole de você mesmo? Porque todos nós vivemos um monte de coisa que não gostamos, mas temos que viver. Então, é preciso que você tenha válvulas pra pressão sair. E o seu autocontrole também vai passar muito por trabalhar a sua motivação. Pessoas pouco motivadas são pessoas que também têm muito pouco autocontrole. Porque pessoas desmotivadas são, via de regra, muito desocupadas. Conhece aquele ditado? Cabeça vazia, oficina do diabo? É isso. Então, fica difícil uma pessoa desmotivada encontrar o próprio autocontrole. Então, agora que você entendeu como melhorar esses cinco itens, eu garanto que você será uma pessoa socioemocionalmente muito mais inteligente. Então, bora melhorar a bebê. Tá na hora. Ainda dá tempo. Pense nisso. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto